Ondas Gisele, Brilho e Maciez e Antifriz. Tá prometendo demais, será que vai cumprir? E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é uma resenha deste produtinho aqui que foi feito especialmente para as onduladas 2ABC. É o Deu Onda da Soft Hair. Vou contar tudo para vocês, o que a marca promete e as minhas considerações. Segundo a marca, este produto evidencia as ondas e elimina o frizz, porque ele tem ação antifriz. Ele é para as onduladas 2ABC. Ele promete volume e definição. Ele promete, gente, um efeito ondas Gisele, uma definição, né? Com aquelas ondas bem marcadas e com um volume também. Ele também promete brilho e maciez, efeito anti-umidade e tem o filtro UV para piscina e mar. Além disso, é livre de petrolatos e parabenos. E aí, gente, ele tem a proteína do ovo, que a proteína do ovo é boa para reconstrução do cabelo. O colágeno, que também faz parte da reconstrução. O depantenol, que faz parte da hidratação. E ômegas 3 e 6, que faz parte da nutrição capilar. Em relação à embalagem, gente, eu achei muito prática. Ela é de spray, ó, então ela é de fácil manuseio. Veio compridinho assim, mas não ocupa muito espaço. A quantidade também eu achei muito boa, 300ml. E pelo preço, eu achei que é um ótimo custo-benefício. Porque o preço dele varia entre 14 a 16 reais. Em relação ao produto, gente, o cheiro é um cheiro bem levinho, não incomoda. E olha que eu sou muito chata para cheiro. Ele não fica grudando na mão, gente. Você passa, ele é bem líquido e ele não gruda na mão, ó. Não fica aquele aspecto pegajoso. Um produto que fica grudando na mão, por exemplo, é o gel da Yamaha, da linha de cachos. Ele fica bem grudando na mão, às vezes tem que até enxaguar depois. Esse não, ó, absorve facilmente e não gruda na mão. Agora vamos para as minhas considerações. Então, gente, já de antemão, eu já aviso que eu amei esse produto. Eu amei o fato dele definir e dele ser leve, dele não pesar o cabelo. Eu não preciso me preocupar com a quantidade de produto, porque é muito chato, gente. Para a gente que é ondulada, tem que ficar controlando a quantidade de creme que vai pôr, com medo de pesar, com medo de ter que lavar o cabelo de novo. É muito chato. E esse produto eu não tive problema nenhum, gente. Eu já fiz fitagem, eu faço um monte de coisa com ele. Consigo uma ótima definição, um volume também. Não fica aquele cabelo muito certinho, muito disciplinado, muito baixo, sabe? Quando define demais. Não tem isso. Ele consegue deixar as ondas bem marcadas e com um certo volume. Olha só para vocês verem. Hoje eu usei, ó, e ele está definido. Olha essas ondas. Ele está definido e eu consigo um volume no cabelo, ó. As ondas, elas ficam marcadinhas, mas com um volume. Além do brilho, ó, que vocês podem ver, ó. Fica um brilho, fica bem macio. Olha isso aqui, gente. Bem soltinho. E eu amei, simplesmente estou apaixonada com esse efeito que ele trouxe. E o day after, gente, eu também consigo um day after muito bacana. Ultimamente eu estou dormindo com a touca de cetim, porque o meu cabelo, ele estava embaraçando muito. Então eu uso a touca de cetim para evitar isso, além de outros benefícios que eu vou gravar um vídeo falando sobre. Mas eu durmo com a touca de cetim, o que ajuda a manter a definição. Mas mesmo assim, gente, ele traz um day after muito bacana para o cabelo e compensa, assim, horrores, gente. O custo-benefício, o preço dele, a quantidade do produto, o fácil manuseio, além do efeito, né, dessas ondas aqui, que é sensacional. E é isso, gente. Se você gostou dessa resenha e se você gosta de dicas de cabelo e cabelo ondulado, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa aqui também uma sugestão de algum produto, algum ativador que você usa, que eu quero olhar muito, gente. Amo indicações de produtos e amo fazer resenha. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. E é isso, gente.